César Fatioli é procurador de justiça, professor da Escola da Fundação do Ministério Público e conselheiro do Grêmio Futebol Clube. Durante dez anos atuou na defesa do patrimônio público da capital e é especialista no combate à improbidade administrativa e à corrupção. E agora, então, secretário de Justiça dos Direitos Humanos do Estado. Muito bom dia, secretário. Bem-vindo ao espaço público. Bom dia. Muito obrigado. Muito feliz pelo convite. À disposição dos amigos, especialmente dos nossos espectadores. Secretário, quais são os planos agora para essa gestão na pasta de Direitos Humanos? Muito bem. A nossa pasta, a nossa Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, como eu costumo dizer, ela é um arquipélago formado por várias ilhas. Nenhuma mais importante que a outra. Então, é a pasta, na verdade, que é uma espécie de ponta de lança do projeto do governo Sartori de desenvolvimento social. Tudo que está se trabalhando hoje, tudo que se fala em relação à crise financeira, e todos os movimentos de superação dessa crise têm um foco único, têm uma meta única, que é construir o desenvolvimento social. Nessa ponta de lança está a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Sob a nossa coordenação está toda a articulação com o próprio sistema de justiça, todo o sistema de justiça, todos os atores envolvidos, toda a questão dos direitos humanos, os chamados novos direitos, ou seja, a redução da exclusão, do trabalho pela inclusão e pela emancipação das populações vulneráveis, pelos grupos vulneráveis, toda a questão da política antidrogas. A antiga extinta Secretaria das Mulheres, a política das mulheres, é uma das nossas prioridades. A antiga Secretaria passou a ser um departamento, mas a prioridade em relação às políticas de afirmação e emancipação das mulheres, eu diria que não apenas permanece a mesma, mas a nossa pretensão e obstinação, é inclusive expandir esse enfrentamento. Como disse toda a política antidrogas, é a Secretaria que tem que trabalhar com absoluta transversalidade, especialmente com a Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. Sob o guarda-chuva da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, nós temos também todo um sistema muito importante, que é o sistema FASE, o sistema da socioeducação. Segundo as melhores e últimas pesquisas e estudos em relação à questão da violência, não se descobriu ainda melhor remédio e remédio mais eficaz para reduzir a violência no Brasil e no mundo do que reduzi-la a partir da socioeducação, ou seja, o tratamento e a reinserção dos menores infratores, aqueles que estão em conflito com a lei, e é também a nossa proposta, o nosso projeto, do governo Sartori, evidentemente, mas especialmente da nossa pasta, de tratar o sistema FASE com o foco na sua humanização. Que mudanças devem acontecer dentro da FASE, secretário? Bom, nós temos um desafio que, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade. Existe já um projeto em andamento, que tem inclusive um financiamento internacional do BID, que tem como pretensão principal o foco desse projeto, é a reestruturação do sistema FASE. E também trabalhando com a lógica, que é absolutamente correta, da regionalização. Ali se prevê a construção de novas unidades, dentro do possível, dentro, evidentemente, dos limites desse financiamento, da responsabilidade fiscal e da notória, e se diz, a crise financeira do Estado. A questão da capacitação do quadro da FASE, o que é muito importante, com foco nos socioeducadores, ressocialização. E dentro desse foco, um subfoco, que é sub só no nome, que é muito importante. A questão da ressocialização do menor em conflito com a lei, com base na meta principal, que é a sua reinserção no mercado de trabalho. A empregabilidade, isso é muito importante, tanto para o egresso do próprio sistema prisional, em relação aos adultos que cometem crimes, mas especialmente do adolescente em conflito com a lei, que superada aquela questão do cumprimento da medida socioeducativa, ele tem que se reinserir na sociedade, na família, no espaço social, educacional, mas especialmente, muito especialmente, no mercado de trabalho. Então, isso não é apenas uma meta, isso vai ser uma compulsão da nossa pasta, se valendo de todo, evidentemente, de todo o expertise do corpo funcional, que é muito importante, mas qualificar o sistema. Secretário, voltando um pouco na questão da secretaria, a secretaria da mulher que foi extinta, ou seja, houve uma fusão, nesse sentido, foi absorvida pela sua secretaria. Essa, me parece, das mudanças estruturais do governo, que teve maior reação por parte, principalmente, de organizações ligadas à defesa dos direitos das mulheres. A sua secretaria consegue abarcar todas essas questões? Consegue dar uma certa autonomia para continuar esse trabalho? Temos certeza que sim, pelo menos temos a pretensão e a convicção de que assim o faremos. Já está designada uma nova diretora da secretaria, mas o mais importante é sim, não apenas em relação à política das mulheres, mas talvez especialmente em relação à política das mulheres. A ideia do diálogo permanente com o controle social, ou seja, com os conselhos, e não apenas com os conselhos, com a sociedade, é outra das nossas obstinações e é o nosso compromisso. Então, construir as políticas em relação às mulheres com participação, com a oitiva e ouvida qualificada dos movimentos, uma das questões que vale para as mulheres e vale para todas as ações sociais, todas as políticas públicas sociais. Um dos grandes, eu costumo dizer, o holocausto da política social é a descontinuidade. Então, assim, nós temos um sistema político brasileiro, em relação ao qual não temos o que fazer, temos que viver nele. Nesse modelo, uma das suas consequências é que de quatro em quatro anos, corre-se o risco de uma abrupta ruptura de todas as ações e políticas e programas sociais. Isso, repito, é o holocausto da política social. Então, a nossa primeira medida é identificar todas as ações em andamento, os convênios em execução, e o quanto possível, e quase sempre é possível, mantê-los, qualificá-los. O exemplo das mulheres, já conhecida e consolidada, o projeto da Rede Lilás, nós não apenas vamos mantê-los, mas vamos ampliá-lo, inclusive com um novo espectro, um novo olhar em relação a essa questão, um olhar mais sistêmico, nessa questão da mulher vítima de violência física ou psicológica, a ideia da expansão do projeto, no seu objeto, no seu escopo, tem a ver com a visão do sistema. Um exemplo bem simples. Aquela questão do acompanhamento, do acolhimento, da proteção da mulher vítima de violência é apenas um elo dessa cadeia. Existem outros elos dessa cadeia, por exemplo, o acompanhamento do homem agressor. Que destino tem esse homem? Porque simplesmente cuidar da mulher, que seria a visão não sistêmica, olhando a mulher e esquecendo o sistema e, portanto, o homem, aquele homem poderia, por exemplo, simplesmente mudar de vítima e seguir solto pela sociedade e encontrar uma outra mulher para ser, no futuro, agredida. Então, essa visão sistêmica é apenas um exemplo. Mas a ideia é, sim, priorizar a política social das mulheres, especialmente com esse compromisso decorrente dessa mudança do organograma. Evidentemente, isso nos onerou, o compromisso se torna maior e, portanto, a nossa vontade tem que ser também maior para dar conta dessa política fundamental. A Patrulha Maria da Penha, então, deve ser mantida, secretário, é isso? Isso é um trabalho absolutamente transversal, especialmente entre a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, da Secretaria de Segurança, repito, é um projeto muito importante, tem demonstrado resultados importantes, mas a nossa pretensão, o nosso compromisso, inclusive, é ampliar o escopo desse projeto, com essa visão desse sistema, de transversalidade, com uma palavra muito utilizada e muito pouco colocada na prática. Então, o primeiro movimento desse nós já fizemos, é afinar, digamos assim, a continuação e o aumento do escopo desse projeto a partir de uma parceria com a Secretaria de Justiça. Secretário, neste primeiro momento, qual vai ser a sua prioridade, levando em consideração essa determinação de redução dos gastos públicos? Pois é, seguindo mais do que a lógica, o compromisso do governador Sartori, o que ele nos exige é o que ele se exige, fazer mais com menos. Na área das políticas sociais, além de uma qualificação absoluta e absurda em relação ao diálogo com a sociedade civil organizada, especialmente com os conselhos de direitos humanos, nós temos toda uma possibilidade de olhar para o segundo e terceiro setor, segundo, empresariado, terceiro setor, ONGs em geral, no sentido de buscar parcerias, buscar fontes de custeio, alternativas, convênios, termos de cooperação, perceber humildemente que o tamanho do Estado e as forças do Estado para dar conta de políticas sociais são insuficientes. Então, nós temos que buscar essa suficiência fora do Estado. Por exemplo, a partir de parcerias, aumentar e expandir a rede de participação do segundo, repito, empresariado em geral, terceiro setor, as ONGs em geral, através de convênios, termos de parceria, termos de cooperação técnica, científica com o mundo acadêmico, com as universidades. Então, essa possibilidade está em aberto. A nós compete ter criatividade, ter vontade política, informo e afirmo. Teremos, seguindo a diretriz do governador Sartori. Ok, secretário, quero agradecer então a sua participação aqui no espaço público, no meio do repórter Newton Schiller, e nós conversamos com César Luiz de Araújo Facioli, que assumiu a Secretaria de Estado da Justiça e dos Direitos Humanos, e nos falou aqui sobre os desafios da sua gestão. Seguimos então o espaço público com políticas para as mulheres, ainda já falamos há pouco sobre esse tema, e para a juventude são assuntos que motivaram os primeiros projetos protocolados na 54ª Legislatura. Manuela Dávila, a deputada mais votada, foi também a primeira a formalizar 16 projetos de lei, isso no primeiro dia do mandato. Assunto para Carlos Ramos. Olha, Zamanski, bom dia para você, bom dia para nossos telespectadores. A deputada Manuela Dávila chegou à Assembleia Legislativa com todo o gás para protocolar esses 16 projetos. Ontem foi o primeiro dia em que o protocolo do Departamento de Assessoramento Legislativo, que é responsável pela tramitação dos projetos na Assembleia Legislativa, recebeu esses protocolos e ela já protocolou 16 deles pessoalmente no primeiro horário da manhã para ter esse respaldo de serem os primeiros projetos a tramitarem no Legislativo. Entre os 16 projetos, eles tratam das temáticas que a deputada diz serem as temáticas que acompanham toda a carreira política dela, desde a vereança, desde quando ela foi vereadora em Porto Alegre. São temas relacionados às mulheres, aos grupos LGBT, aos jovens, aos direitos humanos e sobre também participação popular. Uma das proposições é um projeto de lei complementar, Zamanski, que regulamenta o exercício da iniciativa popular no processo legislativo do Estado. E dois projetos protocolados pela parlamentar são projetos de emendas constitucionais e, não, aliás, desculpe, não são projetos que ela protocolou, ela ainda coleta assinaturas para, então, protocolar esses projetos de emenda constitucional que precisam do apoio de mais de 28 parlamentares, que são projetos que propõem a criação da ficha limpa para a ocupação de cargos de confiança. O projeto proíbe, então, a nomeação ou a designação para cargos em comissão ou função de direito, chefia ou assessoramento na administração direta ou indireta de pessoa que seja inelegível em razão de atos ilícitos. Esses são os primeiros projetos. Também dizem respeito à habitação para a juventude, reservando 15% dos recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social para a população jovem e também reserva, obriga a administração pública estadual a realizar processo seletivo para a contratação de estagiários remunerados no âmbito do Estado, Zamansky. Ok, obrigado, Carlos Rames. E a gente até já havia agradecido a participação do secretário da Justiça, mas tem mais um ponto que eu acho que é importante, secretário, a gente abordar, que é a questão do como é que fica o PROCON, os PROCONs aqui no Estado. Perfeito. Através do nosso PROCON RS, a ideia, a partir da recente designação da nossa nova coordenadora, a doutora Flávia Ducanto, é, primeiro, priorizar e qualificar a estrutura de fiscalização no sentido de torná-lo mais eficiente e, especialmente, fomentar a organização, qualificação e situação dos PROCONs municipais. E não é simplesmente fomentar no sentido de cobrar dos prefeitos, não. É estabelecer e oferecer parcerias com os municípios na qualificação, junto com o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, utilizando, sempre que possível e é possível, o fundo estadual do consumidor no sentido de qualificar e estruturar os PROCONs dos municípios. Hoje, menos de um quinto dos municípios do Rio Grande do Sul tem PROCON municipal. Então, essa é uma das nossas metas prioritárias, ajudar os municípios, construir essa rede com os municípios, regionalizando a questão do enfrentamento às inflações do consumidor, dando com isso mais efetividade e resposta à sociedade. Nós tivemos agora casos de alguns abusos da questão dos combustíveis, que já gera mais trabalho ainda para os PROCONs do Estado. Exatamente. E temos a humildade suficiente para saber e informar claramente que a efetividade que nós queremos dar ao PROCON estadual está diretamente vinculada a parceria que vamos, se Deus quiser e queremos, por isso vamos conseguir, a parceria qualificada que faremos com os municípios, com as associações, com a FAMURS, especialmente com as prefeituras, fomentando a criação dos PROCONs municipais.